Faça já o seu orçamento através do WhatsApp ou acesse o nosso site Lareiras Cruz Alta. Há mais de 32 anos no mercado. Deixa eu explicar uma palavra para você, Gabriel. Eu acho que você não conhece o meu público, tá? Eu acho que você não conhece o meu público. Você quer que eu divulgue a tua empresa, os teus produtos, que eu te faça react e tal? Eu faço com o maior prazer. Só que se eu fizer isso, eles vão infernizar a sua vida. Eles vão infernizar teu negócio, vão infernizar teu comércio. Você vai receber trote 24 horas por dia, todo santo dia. Vão mandar entregador na tua loja, na tua empresa, na tua casa. Vão descobrir os seus dados, vão vazar na internet, vão descobrir teu telefone, vão descobrir teu CPF, vão descobrir teu CNPJ, vão fazer compra no teu nome, vão fazer assinatura no teu nome, vão perseguir você, vão perseguir teu marido, vão perseguir teus filhos, vão perseguir teus amigos, vão perseguir teus conhecidos, vão perseguir tua família, tua avó, vão infernizar a tua vida, da tua família, da tua empresa, dos teus clientes, de todo mundo que você conhece ou já viu na vida. A pior coisa é ter divulgação do meu público. Vai por mim. Esquece isso. Esquece isso, tá?